A cruz foi o palco Onde você pregou o amor As luzes se apagaram E sobre si levou minha dor Só os céus podem dizer O que você faria pra provar O seu amor por mim Nada poderá me separar Do seu grande amor Que não tem fim Que amor é esse Nada se compara O teu amor Extravagante amor Você me conquistou Só deu pra sempre Só os céus podem dizer O que você faria pra provar Do seu amor por mim Nada poderá me separar Do seu grande amor Que não tem fim Que amor é esse Nada se compara O teu amor Extravagante amor Você me conquistou Você me conquistou Sou o teu pra sempre Que amor é esse Nada se compara Que amor é esse Quero ser Que amor é esse Que amor é esse Foi até a cruz Mesmo sem merecer Morreu a minha morte Pra que eu pudesse viver Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou Jesus, Filho de Deus O amor pra sempre venceu Foi até a cruz Mesmo sem merecer Morreu a minha morte Pra que eu pudesse viver Ó morte, onde estás? O Rei, o Rei ressuscitou Jesus, Filho de Deus O amor pra sempre venceu Que amor é esse? Nada se compara ao teu amor Estava grande, amor Você me conquistou Eu sou o teu Eu sou o teu Ergue a sua voz Que amor é esse? É esse Nada se compara ao teu amor Estava grande, amor Estava grande, amor Você me conquistou Sou o teu Que sem mim A cruz foi o palco Onde você pregou o amor Eu sou o teu Eu sou o teu